Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas na internet e também em principais portais de comunicação por todo o nosso Brasil. Entre essas notícias chega, galera, informação no qual o Brasil acaba de sofrer mais uma triste e irreparável perda, já que é confirmado o falecimento de mais um querido humorista, que foi inclusive parceiro do querido apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, da grade da emissora de Silvio Santos, A Praça é Nossa. E a notícia, gente, que chega é que ele infelizmente acabou perdendo a sua vida e aqui eu conto pra você todos os detalhes de mais essa triste notícia que abala e entristece o dia de hoje. A gente sabe, né, que ainda ontem o Brasil também perdeu um querido cantor, o Anderson Leonardo, do Grupo Molejo. E em meio, pessoal, da dor da perda, seja de fãs, amigos, familiares e de toda a equipe, né, dos membros do grupo, chega a triste notícia no qual dão conta que após o grupo ter recebido a notícia do falecimento de Anderson, o grupo, gente, teria sido alvo de criminosos, isso mesmo que você ouviu. E eu te conto aqui tudo o que aconteceu, trago ainda o triste desabafo da filha gestante de Anderson Leonardo, que agora, né, acabou quebrando o silêncio. Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando, só vou pedir pra você, se for novo por aqui, já aproveita, inscreva-se em nosso canal, siga a gente também lá no Instagram, arroba, clique em News Notícias e nos dê aquela força clicando no like e também já aproveita, ativa o sininho das notificações pra receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos às notícias logo após a vinheta. Pois bem, galera, o Brasil foi surpreendido ainda ontem com a confirmação do falecimento do cantor Anderson Leonardo, um dos ícones da música nacional e do pagode. Suas músicas, né, marcaram época e conquistaram corações em todo o país e seu talento de fato é inegável e, claro, deixará saudades. E a comoção, né, em torno da morte de Anderson é evidente, todavia chega a notícia do qual a banda do famoso, em meio à dor da perda, teriam sido alvo de criminosos. O molejo que em sua formação atual era composto por Anderson no cavaquinho e na voz, Andrezinho no surdo, Claumezinho como pandeirista, Lúcio Nascimento e Robson na percussão e Jimmy Batera como bateirista. Por meio, né, das suas redes sociais, eles se manifestaram e acabaram, né, trazendo detalhes do que de fato teria acontecido. A gente já vê nesse momento aí na tela uma manchete publicada pelo portal de notícias na telinha que diz o seguinte, abre aspas, No dia da morte de Anderson Leonardo, integrantes do molejo são assaltados. Pois bem, gente, na matéria, né, traz os detalhes do que de fato teria acontecido. Coincidentemente, esse triste episódio ocorreu justamente no dia em que o cantor acabou falecendo e a assessoria de imprensa do grupo, por meio dos stories do seu Instagram, informou sobre essa triste situação. Na nota oficial publicada pelo grupo, diz o seguinte, abre aspas, Importante, prezados, a assessoria de imprensa do grupo molejo vem informar que infelizmente fomos vítimas de um assalto hoje, resultando na interrupção de nossas comunicações via telefone e WhatsApp. Por favor, nos contatar através do número tal. Neste momento, estamos em processo de recuperação e retomada das nossas operações. Pedimos a compreensão da imprensa e demais partes interessadas enquanto lidamos com esta situação. Estamos trabalhando arduamente para restabelecer as comunicações e retomar nossas atividades o mais rápido possível. Qualquer desenvolvimento ou informação adicional será compartilhado assim que estiver disponível. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos. Lembramos que qualquer atualização será postado nas redes sociais do molejo oficial. Atenciosamente, a assessoria de imprensa do grupo molejo diz, né pessoal, comunicado emitido pelo grupo. Vale ressaltar que um dos carros da equipe teria sido invadido, segundo a assessoria de um dos integrantes da banda. Todavia, até a última atualização, outros detalhes do crime não haviam sido divulgados. A filha mais velha de Anderson usou as redes sociais para lamentar a morte de seu pai. Grávida, Alessa Cristine lembrou como o cantor teria começado a tratá-la após ela anunciar a sua gravidez. Ela ainda teria prometido que falaria do cantor para sua filha, a Maria Alice. Eu vou contar para a Maria Alice que ela tinha um avô incrível que desejou e pediu tanto ela, que fazia as vontades dela e passava horas conversando com ela, que me xingava quando eu reclamava que ela estava me machucando, que quando eu chegava em casa o primeiro beijo tinha se tornado dela. Depois que era o meu, a Maria, eu tenho tanto para te contar sobre o seu avô. Falou ela, gente, em suas redes sociais. Vamos trazer agora, gente, essa outra notícia bastante triste, que também foi divulgada em vários veículos de comunicação por todo o nosso Brasil. Notícia que abala o mundo da televisão brasileira, já que foi confirmado, aliás, vem sendo, né, confirmado em vários veículos da imprensa, o falecimento de mais um querido artista, que brilhou, né, que fez história, que participou e atuou em grandes programas da nossa televisão. Como, por exemplo, no programa Pra Ser Nossa, que é comandado pelo querido apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. A gente sabe que, recentemente, Carlos Alberto acabou passando aí por momentos pra lá de complicados, em especial em relação à sua saúde, né, desde que acabou sofrendo aquela queda. Em sua residência, o artista, a gente lembra, que precisou até mesmo ser hospitalizado, passando também por aquela cirurgia da cabeça, por conta daquele sangramento, onde acabou sendo diagnosticado com um coágulo no cérebro. E depois, né, recebeu alta médica, vindo a se recuperar em sua residência, voltando, inclusive, a assumir o humorístico A Pra Ser Nossa. E aí, né, gente, chega agora essa triste notícia, que, de certa forma, acaba atingindo e abalando todos ali que já participaram, ou que participam do humorístico A Pra Ser Nossa. No qual, gente, segundo informações, infelizmente, o elenco, né, acaba recebendo essa triste notícia da morte de um querido nome, que já foi um querido parceiro do A Pra Ser Nossa. A informação foi publicada pelo portal de notícias, o tempo que na manchete diz o seguinte, abre aspas, Morre o comediante e dublador José Santana Cruz, de programas como Zorra Total e A Pra Ser Nossa. Isso mesmo, galera. Aos 95 anos, o humorista acabou perdendo a sua vida, após ter sido vítima de uma broncopneumonia. Ele ficou bastante conhecido pelo personagem Jojoca, que interpretou em programas, né, de humor como A Pra Ser Nossa, dos anos 1990 até 2001. Também participou do Zorra Total e Treme Treme, dublando também séries internacionais como Família Dinossauro e X-Men. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.